Se você é uma pessoa preguiçosa assim como eu, então esse vídeo é pra você! Hoje eu vou te ensinar como pegar 40 itens grátis para preguiçosos aqui no Roblox! E a palavra do dia é maçã! Todo mundo que comentar eu vou estar dando um coraçãozinho! Vejo passo a passo para ganhar Robux no meu perfil! O mapa é o simulador de super potência chacra, esse daqui! Lembrando que você tem que ter pelo menos 9 anos para estar entrando nesse mapa! Então pessoal, entrando no mapa a gente vai vir nessa partezinha daqui azul! Essa partezinha daqui, onde tem esse monstrão! Tudo que a gente vai fazer é clicar aqui para estar conversando com ele! Ele vai explicar o que a gente precisa estar fazendo! Mas é até aqui bem tranquilo! A gente só vai precisar estar clicando aqui na nossa agilidade! E vai ficar clicando na tela! E aí conforme você vai clicando na tela, você vai ver que vai começar a subir ali o pezinho! E agora vamos clicar aqui, olha onde está essa setinha! Se você ver, pessoal, está escrito aqui, olha... Treine 2 mil de agilidade por 3 mil moedas! E é isso que a gente vai fazer! Vai ter que ficar aqui clicando na tela até dar o total de 3 mil! Uma coisa que o amigo tem aqui, olha, são os pets, tá? Então eles também ajudam bastante! Só não sei como é que a gente consegue ter um pet! Então vamos ficar aqui clicando e esperar chegar aos 3 mil! Enquanto eu estou aqui, pessoal, já aproveita, deixe o seu like e se inscreva no canal! Estamos muito perto dos 200 mil inscritos! E se você está assistindo esse vídeo até aqui, comente a palavra pizza! Quero ver quem é um lindo ou uma linda assistir os vídeos completos do canal! Então pessoal, eu não vou ficar pulando aqui, senão vai demorar muito para o vídeo acabar! Mas é muito simples, olha... Já conseguimos aqui 60, só fiquei alguns segundinhos, tá? E aí depois você só precisa vir aqui falar com ele que ele vai te dar o item! Para de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox! Eu te apresento um coach! A melhor loja de Robux barata do Discord! Link no primeiro comentário fixado! O jogo é a loja da NFL, esse mapa daqui! Tudo que você tem que fazer nesse mapa, pessoal, é estar entrando dentro dele e esperar alguns segundinhos para você estar ganhando aqui o emblema! Assim que você ganhar o emblema, significa que você ganha o item grátis! O que eu recomendo é que vocês fiquem dando uma andadinha, tá? Como se você fosse entrar aqui na loja para ver e tal! Que aí você vai conseguir o bandage! Tem algumas pessoas que conseguem o bandage mais rápido e outras que demoram mais alguns segundos! Por exemplo, o meu demorou um pouquinho mais! Mas tem gente que só de entrar no mapa, assim, correndo desaparece! E esse daqui é o item que você ganha no mapa, pessoal! O jogo se chama Ato! Esse mapa daqui! Então pessoal, clicando na estrelinha dentro deste mapa, a gente consegue conferir os itens! No caso, você pode ganhar esses três itens ou até mesmo esse skin, pessoal! Que é muito top! E para pegar é muito simples! Tudo que você tem que fazer é pegar uma quantidade de robozinhos! Para pegar esses são 10 robozinhos, esse 20, esse 40 e esse 50! E é super simples! Os robozinhos vão ficar espalhados pelo mapa! Como, por exemplo, esse robozinho daqui! É só você chegar perto que você já coleta ele! E olhem aqui, olha! Eu coletei o meu primeiro robozinho! E aí, pessoal, você vai fazendo isso durante todo este mapa! O mapa é bem grande, tem alguns parkourzinhos e tudo mais! Óbvio que tem algumas partes que tem ali uma pegadinha! Então você pode cair como eu acabei de fazer! E aí você precisa coletar a quantidade de robozinhos necessário para pegar o item que você quiser! Então pessoal, bora lá pegar a quantidade de robozinho necessário para estar pegando um dos itens! Para a gente ver como é que coleta! Pessoal, já peguei o total de 10 que é necessário para pegar o primeiro item! Então vamos clicar na estrelinha! E olhem só, peguei 10! Mas aí você pega a quantidade que você quiser! E você pode pegar também todos os itens se você quiser, tá bom? E para estar pegando ele é só você clicar aqui no item que você quer e clicar nesse botão amarelo! Vai zerar, tá bom? Então se você quiser pegar esse daqui, você precisa pegar mais 20! E assim por diante! Olhem só o nosso emblema! E bora lá conferir o item! E olhem só que da hora esse item nas costas! O jogo se chama Derrote os Enganadores deste mapa daqui! Pessoal, tudo que a gente tem que fazer é encontrar 10 NPCs! No caso seria, eu acho que, se eu não me engano, 5 ou 6 NPCs e 5 plaquinhas! Eu vou mostrar todas as localizações! Então vamos começar, pessoal! A primeira pessoinha já vai estar bem aqui do lado, do ladinho do spa onde a gente nasce! Você vai ver que ela vai estar com esse negócio amarelo na cabeça! Tudo que você vai fazer é clicar e colocar em não confiável! E agora a gente vai para o próximo! O próximo já fica bem destiladinho daqui! Seria essa placa! Vamos clicar aqui e vamos colocar em não confiável! Vamos então agora para o próximo! A gente pode cortar aqui, né, pelo spa onde a gente nasceu! E vamos vir aqui agora para a próxima pessoinha! Que está bem aqui do lado! Vamos vir aqui falar com ela também! Vamos clicar aqui e colocar em não confiável! Agora, pessoal, a gente vai vir para cá! E vamos estar vindo nessa plaquinha aqui! Que fica bem escondidinha atrás do prédio! Vamos clicar nela! E colocar em não confiável! Agora, pessoal, a gente vai vir nesse prédio daqui! E vamos estar subindo essa escadaria! Subindo aqui e subindo deste lado! Aqui a gente vai conseguir ver o próximo! A pessoa ir também em cima! Agora, vamos estar descendo! E vamos vir em direção para essa outra parte do mapa! E aqui a gente vai encontrar o resto das placas que a gente precisa! Vamos começar, então, por esse homem que fica aqui no cantinho! Vamos vir falar com ele! E colocar em não confiável! Vamos atravessar agora aqui! E pode ser por aqui mesmo, tá? E você vai vir aqui nesta plaquita daqui! E colocar em não confiável! Ao total, já encontramos seis placas! E agora a gente está já indo, na verdade, para a sétima! Colocando em não confiável, vamos agora pegar as últimas! As últimas estão meio escondidinhas! Essa aqui nem tanto! Mas a última seria essa daqui! Que fica bem escondidinha aqui atrás! Essa é a mais difícil que tem, pessoal! E agora vamos para as próximas! No caso, seria essa daqui! Vamos pegar! Essa aqui já é a número nove! E pessoal, sem querer eu acabei não clicando nessa daqui, olha! Mas essa daqui fica no prédiozinho, tá? Bem do ladinho da outra! E pronto, a gente já pegou! Foi muito fácil, não é mesmo? E esse daqui é o item que você ganha dentro do mapa! O mapa é o Aoi Adventure! Esse daqui! Para pegar o item desse mapa é extremamente fácil, pessoal! Tem alguns itens, mas o mais fácil eu vou mostrar agora mesmo para vocês! Vocês precisam só vir aqui nessa parte de jogar o tênis! Você vai entrar aqui nesse botãozinho do Enjoy e esperar jogadores! No caso, provavelmente eu vou estar jogando com botes! Muito simples! Tudo que você tem que fazer, pessoal, é jogar uma partida de tênis! E não precisa ganhar! Eu recomendo até mesmo que você nem jogue a partida, porque vai ser muito mais rápido do que você jogando! Deixa os botes do outro time jogar! Você sempre começa arremessando! Agora você não rebate a bola, tá? Deixa a bola cair! Se seu carinha ali bater, deixa ele bater sozinho! Meio que fica aqui, ó! Tipo, de ladinho aonde eu tô, pessoal! Deixa a bola passar! E aí, tudo que você vai fazer é esperar você zerar aqui essa partida para estar ganhando o item! Então, bora lá! Prontinho, pessoal! Já ganhamos os itens bem aqui! E esse daqui é o item! Uma mochila muito linda, pessoal! O jogo é o oitavo prêmio anual Blocks! Esse mapa daqui! Então, pessoal, para a gente estar ganhando o item desse mapa, não tem muito que você possa fazer! Na verdade, tem! É só você ficar dentro do mapa esperando esse timer acabar! Como tá começando outro show, você vai ter que esperar esse tempo acabar pra iniciar o próximo show! Então, pessoal, começou o vídeo! Tudo que você vai fazer agora é esperar esse videozinho acabar pra você tá conseguindo ganhar o item! É muito tranquilo, tá? Beleza, pessoal! A gente foi teletransportado finalmente pra essa parte! Graças a Deus! E agora a gente pode tá coletando os nossos itens! Tudo que a gente precisa fazer é encontrar algumas partes que estão perdidas! A primeira vai tá bem aqui, vamos tá coletando o primeiro ticket! O próximo ticket, pessoal, vai ficar ali em cima! Vamos pegar o próximo ticket que fica bem aqui em cima! Prontinho! O próximo ticket, pessoal, fica ali em cima! Eu não sei como que a gente vai subir ali! Opa, por aqui, ó! E aqui temos esse item também pra tá coletando, que é um tesouro! O próximo vai tá bem aqui, ó! Vamos coletar ele bem aqui! O próximo vai tá ali dentro dessa casinha! Ah, tá aqui, ó! Bem aqui no cantinho! O próximo, pessoal, vai tá bem aqui fora! Vamos pegar ele aqui! Vamos pegar ele também! Vamos, então, agora vir aqui nessa parte da lojinha! E vamos subir aqui em cima! Vamos subir pra cá! Vim pra cá! E aqui vai tá mais um! Agora, pessoal, a gente já vai conseguir o nosso item! E se a gente subir aqui em cima, pessoal? Vamos tá vindo em direção a essa partezinha daqui! E vamos tá usando a nossa máquina! E pronto! A gente já conseguiu mais um item! E aqui estão os itens! O primeiro aqui é essa motila super top! Esse bonequinho de ombro! Essa camiseta extremamente estilosa! E pra combinar, a gente também tem a calça! Temos também essa cabeça aqui de Roblox! E o chapéu de trabalhador! Então, pessoal, qual desses itens foi o seu favorito? E qual você vai tentar pegar? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo! Super beijo e até o próximo vídeo! E tchau, tchau!